A bonequinha tá fora da caixa A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chegou no borde, no golpe, ela desce, ela sobe, esmaluca, vai se apaixonar A bonequinha não sabe brincar A bonequinha não sabe brincar Chegou no borde, no golpe, ela desce, ela sobe, esmaluca, vai se apaixonar